O amor completo e feliz nesse dia, por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo ofertando-nos ao Pai na alegria. Jesus nos quis chamar para seguir a orar, e aqui nos vai dizer como sempre obedecer. Deus põe nas minhas mãos, para eu partir com meus irmãos, que dispostos, trabalhos e sonhos.